Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu, do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje eu venho começar um vlog com vocês de uma encomenda que apareceu e eu tive que parar o que eu estava fazendo, porque eu já tenho que fazer e entregar para ela. Aí, pessoal, ela quer que eu faça capa de botijão, mais um tapetinho e toalhado da mesa. Aí, eu já vendi um tapete assim para ela, só que eu não tinha o outro mesclado. Eu falei para ela que eu ia estar usando esse, que é da Eco Brasil. Eu vou estar usando esse mesclado aqui, que tem só uma sobrinha. Deixa eu ver a cor dele. 94,61. Esse aqui é da Textil São João, que era uma sobrinha. Esse aqui é da Eco Brasil. Esse verde aqui, 93,91. Esse rosa bebê, se não der, eu tenho mais lá. Aí, esse caramelo marronzinho, claro. O pink e o branco, né, pessoal? Porque o branco está lá. Porque eu vou ter que... Eu estava fazendo um outro trabalho, eu vou ter que cortar lá para estar usando, né? Então, pessoal, eu vou lá, né? Dar andamento nesse encomenda. Depois eu venho mostrar para vocês como está ficando. Então, vamos lá? Prontinho, né, pessoal? As duas pecinhas estão prontas. Porque a moça me ligou e falou que eu não ia querer o coisinha de mesa, né? Então, pessoal, vou começar pesando aqui com vocês. Deixa eu ligar aqui. Vou colocar a minha agenda aqui, ó. Aí zerei. Vamos ver primeiro a capa de botijão. 565 gramas. Agora, vamos ver o tapetinho. 264 gramas. Vamos ver quanto gastou nos dois. 828 gramas, né, pessoal? Agora, eu vou estar abrindo aqui, ó. Para passar as informações para você. Olha, pessoal. Que coisa mais linda que ficou, né, pessoal? Aqui eu coloquei uma aplicaçãozinha de flor. Como eu mostrei para vocês, ó. Só tinha um restinho desse aqui, né? Mas eu mandei mensagem para ela. Ela achou muito bonita essa corzinha aqui, ó. Aí, aqui, pessoal, eu comecei... É... Caquei marronzinho, né? Para combinar do tapete. E... Aqui eu fiz carreira de ponto baixo, né? Para dar um detalhinho. Depois eu vim com o branco, o pink, o rosa mesclado, o marronzinho, o pink, né? E o rosa bebê, até o final. E aqui, pessoal, ó. Atrás eu coloquei esse botãozinho aqui, ó. Né? Que fecha, bonitinho. E como é atrás, né? Então, não dá para ver que é vermelho, né? É... Botou, fica certinho, né, pessoal? Aí, pessoal, ó. Ela ficou... Deixa eu ver aqui. Se eu consigo medir. Deixa eu colocar a mão aqui, ó. Ela ficou com... 45. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Tá caindo ali. Vai andando, vai andando, vai andando. 47, né, pessoal? 46. Então, ela ficou com 46 de altura, né, pessoal? Porque de largura... Eu não vou mostrar para vocês no meu botijão. Então, pessoal, como eu falei, era da minha sogra. E o botijão está muito sujo, muito feio. Eu não tenho coragem de mostrar umas coisas dessas. Porque não é meu. Eu ainda não tive condição de comprar, né? Um fogão, um botijão. Mas, resumindo, né, pessoal? É muito feio. Eu tenho vergonha de mostrar umas coisas dessas. Como uma mulher pode deixar chegar a esse ponto, né? Mas, tá bom. E aqui está o tapetinho, pessoal. Olha que lindo que ficou, pessoal. Eu estou apaixonada. Eu amei. Amei, amei, amei. Então, pessoal, esse tapetinho aqui, ó. De comprimento, ele ficou com 65, né? Por 46 de largura, né, pessoal? E ficou um pezinho muito bom e um tamanho bom também, né? Então, pessoal, essa foi minha produção de hoje, tá? Uma produção inesperada. Mas eu fiquei muito feliz, né? Que é um dinheiro rapidinho, né, pessoal? Então, essa capa aqui, ó, eu vou estar vendendo a 75 reais, né? E o tapetinho a 30, né, pessoal? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha pra estar ajudando aqui o canal. Vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau! Tchau, tchau!